Gente, que pé de manga lindo. Eu tenho que compartilhar isso com vocês. Essa maravilha aqui que é esse pé de manga. Manga espada. É uma bênção de Deus. Tanta fruta, gente. Olha que maravilha. Eu tenho que compartilhar esse vídeo com vocês. Esse pé de manga tem muita manga madura e uma pena que fica madura quase ao mesmo tempo. Todas elas estão até caindo no chão de tanta manga que tem nesse pé. Que maravilha. É uma bênção de Deus. É uma perfeição. Olha quanta fruta. Manga espada. Eu não ia deixar de compartilhar com vocês essa maravilha, gente. Muito lindo, né?